Cientistas finalmente revelam a verdade sobre o Titanic Em 14 de abril de 1912, às 23 horas e 40 minutos, o RMS Titanic sofreu um terrível acidente que levou ao seu derradeiro naufrágio 3 horas mais tarde Por volta das 2h20 da manhã do dia 15 de abril, o maior navio da sua época tinha desaparecido completamente sob a superfície gélida do Oceano Atlântico O naufrágio do Titanic levou consigo 1.500 vidas para o seu túmulo aquático Isso é mais do que 2 terços das pessoas que estavam a bordo A causa desse desastre terrível que causou tantas mortes foi um iceberg com o qual o navio se chocou Ao menos essa é a história que nos contaram Mas as descobertas mais recentes feitas por cientistas desbancam essa história Neste vídeo nós vamos contar a você a verdade completa que ficou enterrada por mais de 100 anos Com 269 metros de comprimento, 28 metros de boca, 53 metros de altura e um volume útil de 46.328 toneladas, o Titanic parecia indestrutível As pessoas podiam caminhar por quilômetros ao longo das suas incontáveis passagens e convezes Até mesmo os oficiais do navio precisaram de mais de duas semanas para saber se localizar dentro da enorme construção O Titanic tinha 4 gigantes chaminés de fumaça Cada uma delas pesava 60 toneladas E elas se estendiam por 25 metros acima do convés Essa altura impressionante era necessária para evitar cobrir os passageiros com as 100 toneladas de fuligem que eram expelidas diariamente Essas chaminés foram instaladas em um ângulo de 30 graus para deixá-las com um aspecto ainda mais imponente e surpreendente Não menos impressionante foi o custo da embarcação A sua construção custou 7 milhões e 500 mil dólares Se atualizarmos os valores contando a inflação em 2016, isso equivaleria a 166 milhões de dólares Aproximadamente 535 milhões de reais Surpreendentemente, o navio custou menos do que a produção do famoso filme Titanic de 1997 Que custou 200 milhões de dólares O estaleiro Harland & Wolfe precisou de 3 mil homens para construir o navio Mesmo com essa enorme força de trabalho, trabalhando 6 dias por semana a partir das 6 da manhã Eles ainda levaram 26 meses para completar essa tarefa monumental Foi um trabalho difícil e perigoso Imagine fazer algo a uma altura de um prédio de 20 andares sem cordas de segurança Mas essas pessoas precisavam de dinheiro para ajudar as suas famílias Os trabalhadores recebiam 2 libras esterlinas por semana O que não parece muito, mas na época era um salário competitivo Infelizmente, 8 pessoas morreram durante o processo de construção E 246 se lesionaram Então fica difícil imaginar que um mecanismo tão complexo Com tanto trabalho, esforço e dinheiro utilizados na sua construção Poderia naufragar por causa de um iceberg Bom, novas descobertas nos dão razão para acreditar que a causa dessa catástrofe Não tenha sido o gelo, mas sim o fogo O jornalista Shannon Mollany vem estudando o destino do Titanic há mais de 30 anos Foi ele quem descobriu um ponto escuro com 9 metros de extensão no casco do navio Ele notou isso após examinar uma foto tirada na partida do Titanic O jornalista pegou um álbum de fotos que não haviam sido publicadas antes Que mostravam a construção do navio e os preparativos para sua primeira e última viagem O fogo precisava estar queimando por 3 semanas a temperaturas muito altas Antes que alguém percebesse algo Especialistas em metalurgia têm certeza de que esse tipo de condição Poderia facilmente enfraquecer o metal, reduzindo a sua força em até 75% É por isso que o iceberg não teve nenhuma dificuldade em fazer um buraco na lateral do navio Se não fosse o fogo, isso teria sido impossível Mas o fato de que o iceberg atingiu exatamente a região que estava com o metal comprometido É um dos elos na corrente trágica dos EC do Titanic A administração do projeto sabia sobre o fogo e o fato de que o navio não deveria ter zarpado Para sua viagem fatal Mas isso significaria falência para os donos do navio Acontece que na época os mineiros do país estavam em greve Então não tinha carvão suficiente para sustentar o Titanic Mas as passagens já haviam sido vendidas E outros navios já haviam cancelado as suas viagens Pois todo mundo queria ser o primeiro a navegar na maior embarcação já feita pela humanidade É por isso que os donos do Titanic compraram todo o carvão que eles conseguiram encontrar Até mesmo o carvão de outros navios Cancelar a viagem parecia algo fora de questão Então, para esconder a verdade, o navio foi virado de tal maneira Que as marcas do fogo não ficassem de frente para as docas, e sim para o mar Dessa forma os passageiros não enxergariam o problema Assim sendo, a viagem começou O interior do Titanic era inspirado no Hotel Ritz de Londres A grande escadaria servia 7 dos 10 convéses do navio Ela era decorada com quadros, querubins de bronze e painéis de carvalho As instalações para os passageiros da primeira classe incluíam uma piscina térmica Um banho turco, uma academia, uma quadra de squash e um salão de beleza As mulheres podiam até mesmo contratar um estilista para ajudá-las a se vestir para o jantar Eles tinham um jornal a bordo chamado Boletim Diário do Atlântico Tinha até mesmo um local especial para os cães dos passageiros de primeira classe Os animais eram alimentados, levados para caminhadas e podiam até mesmo ser treinados durante a viagem As refeições para a primeira classe incluíam 13 pratos, cada um com seu próprio vinho Elas eram uma grande ocasião e levavam cerca de 5 horas O navio tinha 1500 garrafas de vinho, 20 mil garrafas de cerveja e 8 mil charutos E ainda assim, não tinha binóculos Por que esse fato é importante de ser mencionado? Porque binóculos poderiam ter salvado o Titanic Aqui vai outra coincidência trágica na corrente de eventos infelizes Não existia sistema sonar na época Então para detectar perigos à frente, algumas pessoas eram designadas para vigiar o caminho com binóculos Mas os binóculos do Titanic tinham sido armazenados em um compartimento especial A única pessoa com a chave deste armário, o segundo oficial David Blair, foi substituído de última hora Ele saiu com tanta pressa do navio que esqueceu de entregar a chave para o seu substituto Este esquecimento fatal só foi descoberto 3 dias mais tarde, quando o navio já estava em alto mar Se a tripulação tivesse os seus binóculos, teria percebido o iceberg mais cedo Com tempo suficiente para evitar a colisão Talvez o acidente também pudesse ter sido evitado caso o navio não estivesse ultrapassando o limite de velocidade Eles estavam atrasados em relação ao seu planejamento E isso era inaceitável, já que poderia arruinar a reputação do Titanic É por isso que o navio estava navegando a uma velocidade muito maior do que a que fora desenhado Outra negligência criminosa em relação aos botes salva-vidas Para poder conter todas as pessoas a bordo, o Titanic precisava de 60 botes salva-vidas O desenhista-chefe Alexander Carlyle planejou equipar o navio com 48 botes Mas eventualmente o número foi reduzido ainda mais para 20 Isso foi apenas por motivos visuais, já que o convés iria parecer muito cheio de coisas com 48 botes Esses 20 botes conseguiam suportar apenas um terço das pessoas a bordo Surpreendentemente, essa quantidade insuficiente de botes salva-vidas era tecnicamente legal De acordo com as leis da época, o número de botes dependia da tonelagem do navio E não do número de passageiros Além disso, na época da construção do Titanic, simulação com botes salva-vidas era prática comum em transatlânticos Dessa forma, a tripulação poderia preparar os passageiros para o caso de uma emergência acontecer Mas esse tipo de simulação nunca aconteceu no Titanic O capitão Edward John Smith cancelou a simulação planejada para amanhã do dia em que o Titanic afundou Ninguém sabe o porquê de ele ter tomado essa decisão, especialmente considerando o fato de que outros navios haviam passado sinais de cuidado sobre o gelo na água nas redondezas Talvez seja por isso que a tripulação tenha levado mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, ao invés dos 10 minutos padrão Algumas pessoas culpam o capitão Smith por permitir que a primeira leva de botes zarpasse com apenas metade da sua lotação O primeiro bote, com 65 lugares, tinha apenas 27 passageiros Por que eles não estavam com lotação máxima? No início, as pessoas estavam relutantes em sair do navio e não perceberam que estavam correndo um grave perigo Em 2012, pesquisadores descobriram que o capitão Smith fracassou no seu primeiro exame de navegação Eventualmente ele passou, mas quem sabe? Talvez isso também tenha o seu papel no desastre Enquanto o Titanic afundava, a tripulação enviou diversos pedidos de ajuda Contudo, um navio que estava próximo, o Californian, ignorou os sinalizadores de emergência lançados no céu O capitão do Californian perdeu o seu emprego depois que este fato veio à tona Mas pesquisadores modernos conseguiram comprovar a sua inocência, antes tarde do que nunca Ninguém percebeu os sinais do Titanic devido a um fenômeno de refração da luz Quando camadas de ar frio estão posicionadas abaixo das camadas de ar mais quente, ocorre uma inversão térmica A inversão térmica, por sua vez, leva a uma anormalidade na refração da luz Resumindo, esse fenômeno cria miragens, e essas miragens foram registradas por diversos navios na região O historiador Tim Maltin está também convencido de que a refração da luz naquela noite pode ser a causa de que os observadores não viram o iceberg Negligência criminosa, uma corrente trágica e infeliz de coincidências, fogo ou gelo O que quer que tenha sido levou milhares de vidas e ainda perturba a mente de cientistas hoje em dia Em qual teoria sobre essa catástrofe você acredita? Compartilha sua opinião nos comentários abaixo Se nós abrimos os seus olhos sobre mistérios que intrigam você, dê um joinha Se este vídeo tiver 15 mil curtidas, lhe contaremos sobre o mistério da Fossa das Marianas Para assistir a mais vídeos de virar a cabeça, inscreva-se no nosso canal e continue com a gente no Lado Incrível da Vida